Salve galera, eu sou o Raikamat e hoje a gente vai para mais um videoones no canal das melhores batalhas que rolaram então no sexto round da D1GP em Autópolis. Para quem não lembra é o Drift Raiz, é o primeiro campeonato que existiu do Drift que começou em 2001, tem um estilo diferente de julgamento, mas enfim a gente sempre traz também as melhores batalhas até porque é recheado de lendas, dessa vez até o Nomura Ken apareceu aí para fazer uma batalha de apresentação de certa forma ali com o filho dele. Já reforço, esse vídeo está sendo postado hoje no sábado dia 22 e hoje mesmo às 9 e meia vai então ter a live do round 7 porque está sendo rodada dupla, então se você está assistindo o vídeo hoje já se lembra que ainda hoje vai ter o sétimo round da D1GP. E claro, amanhã eu vou trazer aqui no canal as melhores batalhas que rolaram então nesse sétimo round. Sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. Takahiro Eno contra Ideyuki Fujino. Bora então para a batalha top 16. Vamos lá Jones. Transição. Uuuuui. A versão forte do Eno como líder. O Fujino no início se perdeu um pouco, mas no final terminou bem coladinho já ali, o líder dele. E já acabou, é isso, é papum. Então tá lá. Eno 96 pontos e o Fujino 101. Bora para a versão então. E daí o Fugino contratava Kahiru Ueno Passagem é meio estranha Do Fugino na real Só que ele dá uma despachada forte pro Ueno Só que também o Fugino tira um pneuzinho Pra fora ali O Ueno muito pra trás Não sei como é que vai ser Aqui pros sensores Então aí, 96 pro Ueno 95 pro Fugino Nessa segunda passada O Ueno realmente foi bem penalizado Pela Pela distância que ele ficou E o Fugino só recebeu dois pontos negativos E no fim das contas O Ueno mamou E Fugino levou a vitória Bora então Um assade de Yoko Contra Teruyoshi Iwai Já voltou pra batalha Yoko vem na liderança Vem pra lançar Jones Desgrudado até que rápida Do perseguidor Só que aí perde uma zona Só que pra Né Vai cá vai lá O Yoko Conseguiu uma vantagem do nada Porque o Iwai Saiu com dois pneus ali Talvez um pneu Ele saiu fora da pista Então tá lá O Iwai recebeu dois pontos A menos O Iwai Cinco Nossa o Iwai Quase foi com três rodas ali Jesus Iwai vem na liderança Yoko na perseguição Lançadão Entrada boa O Iwai também tá Tá vindo bem Tá próximo Mas agora deu uma desgrudadinha As sete Será que o Iwai vai deixar ou não Um recolado do início ao fim Aqui Vai ganhar aqueles pontinhos extras O Iwai sim 7.5 pontos extras Pela proximidade Os dois de nota base Tiraram bem parecido Iwai dois pontinhos a menos Iwai leva a vitória Com uma vantagem boa Então aqui Como eu já comentei Nos pontos A perseguição Vale e muito Claro que a liderança vale também Porque se você despachar O cara que tá atrás Você se deu muito bem Só que Tem que andar colado Aqui é andar colado Bora então agora Masato Kawabata Contra Naoki Nakamura Batalha de gigantes Grandes nomes do Drift Aí na história Esse cara que anda bem Easy K Kawabata Vem na liderança Naoki na perseguição Satchones Hum Kawabata foi muito quente Acabou espalhando em clipe Nakamura tá Ainda assim Se mantendo muito próximo dele E consegue Buscar e se manter Na porta ali Do início ao fim O Nakamura Pra cima do Kawabata Que acabou errando um pouquinho A lançada Então tá lá 96 pontos pro Kawabata Que ainda tomou um Menos um Por ter perdido o primeiro clipe Provavelmente E o Nakamura Conseguiu 6 pontos De bônus Acabou na diferença Tendo 4 5 na real De vantagem Porque o Kawabata Teve o menos um Tem uma margenzinha Pra trabalhar Mas não é tanto assim não Bora aqui Bora pra inversão Então Nakamura na liderança Kawabata na perseguições Simbora Será que eu acho que a gente vai ver o Kawabata subindo em cima de outro carro Naoki na lead Acho que não Acho que não Vai lançar Jones Uh Kelsicou Kelsicou Kawabata Nakamura wins Então Nakamura avança Kawabata conseguiu um ponto de vantagem apenas de perseguição Então Naoki vai para o top 8 Enquanto o Kawabata cai por aqui Bora então O Hiroki Vito Contra Daigo Saito Hiroki vem na liderança primeiro Daigo vem como perseguidor Ver como é que vai ser Ver se o Daigo vai se emocionar Como as vezes acontece Nas batalhas que ele participa Nossa Jones Daigo vem meio raso Estranho Enquanto isso O Hiroki vem dando uma despachadinha Pra cima dele Enquanto isso No final O Daigo terminou bem coladinho Ali Do Hiroki Vito Bom Ganhou um pontinho só de vantagem A aproximação O Daigo Realmente Bastante desvantagem pra ele aqui Barito pra inversão Daigo Saito Já deu uma despachada imensa Pra cima do Hiroki Vito Meu amigo do céu Meu Deus Se o Daigo conseguiu despachar Aqui é por o cara Não ganhar nenhum pontinho O Daigo ganhou um pontinho Os caras não ganham nenhum pontinho aqui E aí ele meio que forçou o cara A cortar todas as outras Também pra se aproximar É safado É safado Isso é coisa aqui de safado Será que ganhou? É o suficiente? Era sete? Não! Mamou Mamou igual por um ponto Era sete a vantagem Que tinha quase empatou Quase empatou Daigo mamou igual Mas por muito pouco Que despachada Que despachada Meu amigo Bora então Yuki Yomatsui Contra Rider Yuki Fujino Yuki veio como lidia primeiro Com seu RX-7 Fujino veio como perseguidor Com seu GR-86 Agora que estão Pra essa primeira passada Batalha lançadão Meu amigo Bem nem clipe A tradição forte O Fujino também Tá bem colado por ali Agora pra finalização E o Fujino Ficou colado ali Do início ao fim Na porta do Yuki E o Matsui Então tá lá O Matsui ficou com 99 pontos E o Fujino Com 100.5 Ele teve uma nota pior De overall ali Que é a nota branquinha 94 contra 99 Mas ele pegou 6.5 pontos De bônus de aproximação Conseguindo 1.5 Pontinhos De vantagem Aí pra cima Do Matsui Então bora que bora Rida Yuki Fujino Como lead Yuki Matsui Na perseguição agora Lançada Jones Lançada interessante Do Fujino O Matsui também veio bem Mas acabou ficando pra trás O Fujino pegou aquela zona E deixou Um pouquinho pra trás O Matsui Ai O Fujino mamou O Matsui levou a melhor Os 4 pontinhos De vantagem aqui Já era Mais ou menos Ali aqui Vai lá Vai cá O Matsui leva A vitória Por meio ponto Pra cima do Rida Yuki Fugino que tinha feito Uma perseguição Brabíssima Mas acabou o Mamante F Batalha do Top 8 É quem que vai levar A melhor aqui E avançar Para enfrentar Yokoi Kitaoka vem como líder Primeiro Vitor na perseguição Vitor foi despachado Mano Gripe muito forte Por parte do Yusuke Kitaoka Mas ele deu uma perdida Num ângulo estranho Ele que ele deve Dar uma crateada a mais Mas a despachada É clara Mais um carro Setado Para a velocidade O carro aí Do Kitaoka Tome Ele está rápido O Daigo E o outro Supra Esse carinha aqui Também é rápido Não parece Mas está Interessante O Kitaoka Foi punido Porque ele perdeu O Zona Então Tomou dois pontinhos A menos Só que o Vitor Além De não ter conseguido Nenhum ponto De aproximação Os pontos de vantagem Os pontos azuis Ele também Recebeu dedução Muito próxima batalha Vamos ver como é Com essa decisão Na segunda passada Então bora que bora Agora com o Hiroki E Vitor Na liderança O Kitaoka vem na perseguição Lançar de anis Alançou bem O Kitaoka perto Junto Na transição Agora perdão Um pouco de ângulo O Vitor bem-vindo bem E eu acho Que o Kitaoka Botou pra mamar Ainda ultrapassou No final Kitaoka conseguiu Sete pontos De aproximação As voltas bases De fato O Kitaoka Foi bem mais fraco Mas os pontos azul Ali né Que é a aproximação Vão dar sim A vitória pra ele Porque lembra A diferença é de um ponto Agora a diferença Foi de Dois pontos E assim Kitaoka Avança Com um ponto De vantagem Ele matou um pontinho Que ele ficou pra trás E ainda ganhou um a mais E avançou Batalha bem próxima O Kitaoka realmente mereceu E agora finalizamos Então o top 8 Vamos para o top 4 Então vamos para a batalha especial Que rolou do nada Aqui na DLGP Nomura Ken Sim a lenda Vai batalhar contra seu filho Kate E já arrepentou um pedaço Nomura Ken Vem na liderança Pra quem não lembra Do Skyline Blitz Aquele que a Div Show Também tem Uma cópia De certa forma Enfim Botaram até os foguinhos Ali Vem na lançada Então E na lead Kate vem na perseguição Tentou como espalhando demais Talvez Nomura dá uma cortadinha De leve aqui Ali Os dois finalizaram a batalha Nomura deixando um pouquinho Pra trás Aí o Kate Mas também cometendo alguns errinhos Aqui A largada Buscando aceleração Os dois Kate na liderança O Kane na perseguição A transição Ai Nomura Ken Acabou se atrapalhando Enquanto isso O Kate finalizou E a DLGP É muito boa Os caras Arracham o bico Tira a onda Bom Kate ganhou Né Quem ganhou foi o Kate Foi o que a gente esperou Melhorar as fotos dos dois Também Então Masashi Okoi Contra Yusuke Kitaoka Segunda semifinal Okoi vem combina de primeiro Com seu S15 Na perseguição Kitaoka Com seu Mark 2 E a da largada E o Mariosa Gostou E o Yusuke O Yusuke O Kitaoka Tem muita velocidade Nessa corrida Se você for a velocidade Lançada forte dos dois Bem presente por ali O Kitaoka Deu uma hesitaria na transição O Yusuke Dá uma transicionada Meio estranho por ali Tira um pneuzinho Pra fora da pista Assim Mas mantém muita velocidade O Kitaoka Vai do inicio Até o fim Colado Ali no Yusuke Com pura briga Bora então Pra decisão O Yusuke Em 96 Contra 99 O Kitaoka O Kitaoka conseguiu bastante Ponto bônus de proximidade As notas bases Do Yusuke Fem muito melhor O Kitaoka Também teve dedução Por ter tirado um pneuzinho Pra fora ali Por parte dos juízes No fim das contas O Kitaoka Tá 3 pontos De vantagem Ainda pra cima Do Yusuke Que vai ter que fazer Um trabalho Insano agora Bora pra inversão Então Olha o Kitaoka Vem na liderança Yusuke na perseguição Se estranharam na lançada Olha o ângulo O Kitaoka Coloca o carro Dá uma empinada Insana ali Meu amigo Iniciência foi a parte Mais estranha Da batalha Mas Esses caras foram brabo 101.5 pontinhos Pro Yusuke 97 pontinhos Pro Kitaoka E o Yusuke Leva a melhor Por 1.5 Pontos de vantagem Yusuke derruba O Kitaoka Que mostrou Muito com o Mark 2 Mas o Yusuke Botou pra mamar Bora então Pra final A gente contou A ideia Não sentiu A enrolada Dessa vez Graças a Deus Com o Dice Sobaguiri Contra a Massage Yusuke Afinal Eu ia falar Finalmente Mas dessa vez Eu não senti Então Bora O Gurizote Yusuke Super experiente Lançar Jones No ódio Uma boa lançar Do Sobaguiri O Yusuke Também não quer saber Da brincadeira Não Tirou um pneuzinho Será? Acho que não Batalha boa Vamos ver como vai ser Os pontos de aproximação Que o Yusuke Garantiu Yusuke amassou 99 pontos Pro Sobaguiri Sem nenhuma vantagem Mas o Yusuke Pegou 10.5 De aproximação Mano 107.5 Bora pra invenção E tem uma parada Também Que lembra bastante O julgamento É de Corrida em montanha Togue O sadão do Yusuke Sobaguiri Veio agora Da prescrição Golando na porta dele Vai perder a aproximação No final Acho que vai dar o Yusuke Foi o que eu falei Então Yusuke ganhou A sexta etapa Da D1 Quebrou com as esperanças Do Mininote Ali O Sobaguiri Que ficou em peão Na qualify E tava esperando Sim ganhar a etapa E acabou Não conseguindo Yokoi A lenda Mostrou que a nova geração Ainda não está pronta Para batalhar com ele Bom como vocês viram O Yokoi Levou a vitória O Sobaguiri O Sobaguiri acabou ficando Em segundo colocado Mininote novo Um conflito de gerações Está acontecendo isso Bastante ao redor do mundo Agora No Drift Não só aqui no Brasil Que a gente fala Faz bastante tempo Mas ao redor do mundo A galerinha mais nova Está dando trabalho Para os mais velhos Mas dessa vez Ganhou a experiência Então Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Para dar aquela fortalecida E para relembrar Vai ter a live Hoje às nove e meia Do sétimo round Da D1GP Tudo que rolou Nesse vídeo Aconteceu ontem Então Hoje à noite A gente vai ter Mais uma transmissão E amanhã Mais um videones Das melhores batalhas Beleza galera Eu sou o Regamart Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui E amanhã E amanhã